Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone. Vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma atualização de uma queridaça aqui do canal, que é a Vale. Então eu vou aproveitar o vídeo anterior que eu postei da Vale, deixo nos comentários fixados, ou na descrição, ou no card aqui, onde eu projetei preço-alvo, tanto para ela quanto para o minério de ferro, e o minério de ferro tocou esse preço-alvo. E eu comentei para vocês no último vídeo, opa, a partir desse toque eu estaria mais olhando compras para a Vale, mesmo sendo um intervalo de não muito interesse para o minério de ferro, a sazonalidade é só lá em setembro, também compartilhado no vídeo anterior, mas eu olharia para um repique comprador. Então agora pessoal, esse vídeo aqui, prestação de contas do vídeo da Vale, para entregar para vocês, como eu sei que tem muita gente ali investindo, diminuindo, aumentando posição, querendo ser ou não tático, eu vou tentar englobrar para todos vocês, mas principalmente para você que se importa com o preço. Então essa vai ser a principal tônica do vídeo, seja muito bem-vindo aqui. E as pautas, pessoal, para ver se você se interessa ou não, serão as performances da Bolsa Global, performance do papel do Ibovespa e principalmente performance da Vale no ano, para a gente dar uma olhadinha. Cenário para o Ibovespa, no dia de hoje, hoje é dia 11, então estamos tendo uma quedinha um pouquinho mais forte. Cenário para você de 2023, uma aposta ou outra, vamos ver quais são os dois cenários que eu coloco e como que a gente modifica os aportes, vem batendo bastante nessa tecla. Inclusive foi muito cornetado, porque vendi posição na Taesa, vendi posição na Unipar, e aí eu vou comentar um pouquinho disso na carteira tática lá da CDI, que eu sempre deixo na descrição para vocês que quiserem acompanhar a nossa carteira do Clube dos Dividendos, carteira de Position Trade por lá. Preço-lucro do Ibovespa e comentários muito relacionados à Vale. Depois a gente vai para os múltiplos, uma historinha aqui e quando que ela vai pagar de novo dividendos, ou pelo menos a gente espera que tenha ali Volúpia, a espera dos dividendos. Dividend Yield para a gente tentar traçar o desconto ou não da Vale nesse momento. E aí eu caio no Mineiro de Ferro, prestação de contas em relação ao vídeo anterior, chegou em ponto importante e aí essa expectativa de curto prazo, de um repique comprador, eu vou mostrar os alvos da Vale para esse repique comprador. E aí como uma adição aqui ao vídeo, se der tempo, se eu ver ali que a minutagem está bacana, eu falo sobre ouro. Se você não quiser ficar em metálicos que são muito voláteis, me parece que o ouro vai ser o cara mais tranquilinho para esse ano aqui. Certo, pessoal? Então disclaimer na tela, no disclaimer passo pelo convite, gostou das pautas, gosta de acompanhar a Vale? Quer que eu fale sobre o SEMIN? Comenta aqui para mim, deixe nos comentários, tá? E também considere se inscrever, ative as notificações e deixe um comentário com uma ação interessante. Se você já gostou das pautas, senta o dedo no like. Certo, pessoal? Então, performances do Ibovespa, eu vou sumir da telinha. Se você está com a pergunta engasgada, né? Por que hoje Vale sobe e SEMIN cai, pessoal? SEMIN trade a juros. Juros está abrindo hoje. Então, por enquanto, como ela é novata na Bolsa, a SEMIN é mais sensível a juros. Hoje o juros está abrindo. Certo, pessoal? Bom, pós-IPCA, que veio até tranquilo, tá? Mas para uma ótica ali, que para um outro vídeo eu comento um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, performances de janeiro 23 para o momento atual. Julho 23, hoje é dia 11, tá? O Brasil, pessoal, é aqui a quarta melhor Bolsa nessa comparação. Tá? Subindo 16%, não mais, né? Chile vem na frente. E México um pouquinho ainda. Mais à frente, 26, pouquinho. Não, bastante à frente México. Então, grande medalha de olho para o México entre os emergentes. Isso pode dizer algumas coisas para a gente. Proximidade ali com os Estados Unidos. Então, mais investidores conhecem o México. E principalmente, pessoal, talvez a gente vá começar a ouvir muito essa palavra em inglês, que é near shoring ou friend shoring, tá? Ou re-shoring, que é o quê? Estados Unidos e grandes potências do G7, por exemplo, trazendo para próximo, tá? Dos seus países, territórios, ou para dentro do país, tá? Ou para países amigos, indústrias. Para não ficar mais dependente de China na parte industrial. Por isso que eu não estou tão bullish assim para o minério de ferro seguir correlação com a China nos próximos anos. Vai seguir correlação mais em relação ao G7. Como que eles estão investindo nessa reindustrialização de setores estratégicos. Então, eu ficaria bem de olho nisso, tá? Nesses termos para quem investe no minério de ferro, né? Essa recolocação ou reinvestimentos em indústrias, vamos dizer assim, específicas, como de chips, tá? Como de mineração de níquel para transição energética em países amigos ou nos países do G7 em si. Isso vai demandar mais minério de ferro, só que vai ser agora menos polarizado na China. Essa seria a minha grande opinião, certo, pessoal? Então, tem que olhar com muito carinho ali como que o México vai ser tratada pelos Estados Unidos, como que o Brasil, Indonésia, Índia, tá? Países, entre aspas, periféricos que podem receber investimentos estrangeiros para tentar fornecer algumas matérias-primas e também não só commodities, né? Alguns outros produtos acabados para os países do G7, né? A 2020 trouxe essa ótica e isso é positivo para o Brasil. Isso é uma tese positiva para o Ibovespa como um todo e para a economia brasileira como um todo. Estou devagando, pessoal, mas o foco é vale. Então, eu quero falar sobre vale aqui, que no ano, tá? No ano, a vale cai 27,5%. E aqui, pausa o vídeo, tá? É a primeira atenção que eu quero dar para vocês. Cai 27,5% no ano. E aí, quando a gente pula para o minério de ferro, pessoal, o minério de ferro nem de perto caiu tudo isso, tá certo? O minério de ferro começou o ano. Se eu tivesse que circular aqui o início do ano do minério de ferro, pessoal, vamos lá, ele estaria neste candle aqui, ó. Tá? Então, deste candle para a direita. Ou seja, se a gente colocar aqui, mal e porcamente, a sua abertura, nós estamos caindo, neste momento, 8,17%. Então, vale, sem sombra de dúvidas, neste ano aqui, fecha a boca de jacaré do ano passado. Lembra aí, ano passado? Que o minério caía e a vale subia. Pois bem, a gente comentava aqui, caramba, pessoal, será que é a eleição? Será que é a PEC dos benefícios? Será que é algum tipo de trade que a gente não está enxergando? Mas, de fato, ela perdeu um pouquinho a correlação em determinado momento. Agora não, pessoal. Não tem boca de jacaré, tá? Tá bem... As duas estão andando, os dois ativos aí estão bem correlacionados. Certo? Pessoal, para investir na Vale, você tem que estar otimista com o Ibovespa também. Tá certo? Ibovespa testando máximas em um momento importante. E eu especulei, fui cornetado, né? Vendi um pouquinho de Taesa para comprar JBS. Vendi Unipar, simplesmente pelo Alvo. E disse para vocês, pessoal, espero o Small 11 e também o índice Ibovespa retraído, 122 que chegou, para os 115, 117, 114, 112, 113, durante essa transição de primeiro para o segundo semestre. Por quê? Juro real alto, commodities caíram, dólar caiu, então exportadoras, que é a grande parte do Ibovespa, deram uma sentida. E está acontecendo, pessoal. Então, vendi Taesa 28, está a 38, acho. Dá lá 35, meu preço de compra é 34,80, sei lá, para recomprar. É especulação? Sem dúvida nenhuma. Mas, por enquanto, não perdemos tendência de alta. Tem bons argumentos para a Ibovespa, por exemplo, ir lá para o 124 e 125, 500, tranquilamente no curtíssimo prazo. Agora, para quem tem tempo e é tático na Bolsa de Valores, prato cheio, né? Prato cheio esse mês aqui de julho, que nós estamos tendo a realização, troca de mão do dinheiro, e aí abre-se grandes oportunidades. Para quê? Para nós sardinhas. Para melhorar os nossos preços médios. Basicamente isso, tá certo? Então, você tem que estar com dois vieses para julho barra agosto, ou que estamos ainda em 2014, tá? Sofrendo aqui muito numa tendência de queda. Legal? Então, a gente está praticamente batendo aqui nessa tendência de queda. Eu tenho um gráfico mais interessante para vocês. Deixa eu ver se eu consigo chegar a ele, tá? Que eu trago para vocês. Ibovespa de 2020 a 2023, tá aqui, tá? Então, são dois cenários em relação ao aportador de longo prazo, tá? Ou você acredita que a gente tem a manutenção dessa linha de tendência de baixa, tá? Que teve esse fake aqui, com o juro subindo, fizemos nova máxima. Então, foi um topo fake. Então, eu excluo ele e fico só com os ombros, não com a cabeça aqui, né? E aí, nós temos essa linha que delimita para mim, alocador, e que estou, entre aspas, cético com a alta, sem retração do Ibovespa já para julho e agosto, deixou para mim que eu diminui os aportes. Não fiz aportes holder, só fiz aportes técnicos, limitados, tá? E aí, JBS, e aí, eu não vou lembrar de cabeça, Aura, Qualicorp, algumas, ah, Fleury, poucas ações da minha carteira previdenciária, tá? E também da carteira tática lá da CDI, que eu fiz aporte, tá? O que eu estou esperando? Uma retração, pelo menos, aqui é o 114,950, mas já aconteceu o mínimo para mim. Dentro das ações, não no índice, algumas ações já estão ficando novamente interessantes. Dei o exemplo da Taesa, de 38 para 34, né? 35, opa! Para mim, ali, já é interessante. Então, vendi no 38, belisco pouco em 34, 35, belisco mais em 32, se vier para os 28, belisco quase que all-in. Enfim, né? A gente vai sendo tático por quê? Porque eu tenho tempo, pessoal, para estudar e eu especulo que não vamos subir em linha reta, vamos ter uma troca de mão. Basicamente, isso, né? Usar a mentalidade sardinha a favor, não contra, sabendo do risco, que é o quê? Dormir no ponto, vendi no 38. Se tivesse a 48, hoje é a Taesa, Brunão se ferrou, tá? E eu quero estar puxando esse assunto da Taesa, pessoal, porque eu corretamente fui cornetado, mas tem isso também na Vale. E é por isso que eu vou falar para vocês muito dessa fraqueza do Ibovespa, pessoal, se dar pela Vale. E agora, recentemente, porque a Petrobras também sentiu um pouquinho de resistência, tá certo? Então, você tem que fazer duas apostas. Ou rompemos e vamos para 2016, 2004, começamos a subir e você não deve diminuir os seus aportes. Ou você está que nem eu. Poxa, vende um pouquinho, compra um pouquinho mais, tudo limitado ali para melhorar o quê? O seu médio. Para que a sua aposentadoria, em vez de chegar nos 66, chegue nos 64 anos de idade, nos 62 anos de idade, sei lá. Está dando um exemplo hipotético para vocês aqui. Agora, na figura macro, o Ibovespa está caro? Não, pessoal. Não estamos em 2019. Não estamos em 2020. Estamos ali, se não em 2016, pô, estão beijando ali 2015, 14, tá? Eu acho que nós estamos nesse período, mais para 2014, 15 do que para 2016, na minha opinião, mas tem argumentos suficientes para dizer, estamos em 2016, dólar caindo, a inflação caindo, juros para ser cortado, commodities ainda aquecidas, tá? Falta só a China ter dados fortes aí. Putz, aí acho que a gente sobe com tudo, né? Mas enfim, isso não veio e não deve vir, tá? Até porque, pela tese do começo do vídeo, né? O G7 tirando um pouco de investimento da China e tentando investir em outros países amigos ou países próximos deles para eles terem essa inflação mais conectada com diversas fontes, e não só de um país que, por exemplo, ficou parado no ano de 2022, devido ao problema que eles estiverem mais estendidos com a pandemia. Bom, feito isso, pessoal, esse relatório é muito legal lá no TC, da Economática. Então, aqui, ó, PL do Ibovespa, dentro dele, aqui, a média nos últimos anos é de 12,45 aproximadamente, desvio padrão aqui para baixo, pessoal. Estamos um desvio padrão para baixo do PL, tá? Da Bolsa. Então, hoje, negociando a 10 vezes lucro. O que eu acho que vai acontecer, pessoal? Nos resultados agora, de julho, no final desse mês, o PL vai subir não porque as ações estão caindo, mas é porque o lucro caiu, tá? Então, eu não vejo muito desconto para o Ibovespa. 115, como eu falei, 114, 112 no máximo, talvez 117 já tenha sido ali, a mínima de hoje, certo? Se você voltar a 12, 24 meses do Ibovespa, ele foi para 96, foi para 102. Então, é por isso que eu falo que é um desconto pequeno, tá? Mas esse PL deve ficar morno, logo, logo. Porque o lucro tende a cair. Por quê, Bruno? Ah, porque o minério caiu, porque o petróleo não subiu, porque o mundo está crescendo menos devido às taxas de juros, tá? E, principalmente, né? O câmbio, o real se valorizou. Então, os termos de troca para a nossa bolsa, que a maior parte é exportadora, ficaram piores. Então, é natural que esse PL dê uma ajustada e é justamente nessa ajustada do PL, pessoal, que pode ter uma realização da bolsa, como eu falei para vocês, que é a oportunidade da gente voltar com mais intensidade. Essa é a especulação que eu fiz e o caminho está sendo traçado dessa maneira. Olhando para a Vale, dívida nil de 8, PL de 3, pessoal, eu só olharia para o Dividend Yield e eu já vou dizer para vocês o porquê. Preço justo para o Grana está em R$130,00, tá certo? E aí, quando a gente olha para dividendos, não vou fazer preço teto. Pessoal, até posso fazer aqui a média dos últimos 3 anos líquida foi de R$7,89, é de R$7,89. Então, fazendo aqui um cálculo de preço teto, também vai lá para o R$131,00. Esse ano pagou R$2,00, tá certo? Mas o que eu acho mais legal para vocês verem fluxo de compra da Vale é data corte. Então, 2022, se estiver correto aqui, o scanner da Bolsa, ela só mandou bala no Combo ali em agosto, tá? Esse ano aqui, eu também, agosto e dezembro, né? Esse ano, eu espero que venha em agosto, tá? Obviamente em agosto, pessoal. Então, passado julho, que é uma treta, a gente deve ter fluxo comprador, se aproximando agora no final de julho já. Mesmo com resultado fraco, ao médio, por quê? a expectativa de dividendos, pessoal. E a China reabriu esse ano aqui. Então, deve vir um acumulado interessante ali, principalmente para março, o que foi feito ali entre março e abril, na virada, deve vir um resultado interessante, principalmente no começo do segundo trimestre, não muito para o fim, tá? Então, eu tenho expectativa de dividendos, sim, tá? Isso deve trazer fluxo, já, se não agora, para essa segunda quinzena de julho, um pouquinho mais para o final, e com certeza em agosto, independentemente dos resultados, certo, pessoal? Então, olhando sim para a Vale, quem passou pela salameira, essa queda, essa queda tende a dar uma atenuada e algum repique comprador, seja pelo minério de ferro, que é um dos próximos slides, ou pelo dividendo, tá? E quando que eu vou achar que a Vale está cara, pessoal? Quando o dividendo yield está lá nas alturas, tá? Como foi ali em 2021, tá? Agora, 2016, que foi o descontão dela, é quando o dividendo está baixo, porque o minério abaixou, porque a crise mundial não vendeu muito, aí ela paga pouco dividendos, então o sinal do dividendo yield esmiuçando, é um sinal de desconto para a Vale, para o longo prazo, tá? O que pode ser um pouco contraditório para você. Olhando para o minério de ferro, o pessoal prestando contas aqui em relação ao vídeo anterior, então ele chegou, chegou numa primeira região que eu considero ser compradora, e que para esse miolo de ano, tende a segurar um pouquinho, tá? Ainda tem a expectativa lá dos 88, 15, dos 85, 90? Sem dúvida, ao longo do ano, até setembro principalmente, porque depois de setembro, a sazonalidade de compradora para o minério. Mas nessa encruada, nesse encruado julho, agosto, pessoal, nós podemos ter o minério resiliente, tá? Lembrando que a Vale caiu mais do que o minério esse ano, então o minério resiliente não necessariamente vai fazer a Vale cair, deve até fazer a Vale poder subir via dividendos, que vem em agosto. Então é difícil olhar para dividendos preditivos, é uma comprinha que começa a ser acelerada, na minha opinião, na Vale, para quem é acionista de longo prazo, e o minério deve dar uma sossegada, tá? Para depois, ali, meio de agosto, né, cair e aí setembro achar o seu fundo, setembro, entre setembro e outubro, como foi aqui nos dois últimos anos, a sazonalidade do minério aí pós pandemia. Beleza, pessoal? Então, essa é a meu viés, olhando para o preço da Vale, então, qual que é a minha expectativa? A minha expectativa é que, de novo, ela frustre um mês vendedor, assim como frustrou, tá? aqui alguns meses anteriores, onde tem caudas superiores ou faz movimentos grotescos aqui para baixo e depois o mês seguinte é compra, o mês seguinte aqui foi compra, azul, né? E a gente pode ter agora, mais uma vez, já tivemos no caso, um mês predominantemente vendedor, fechando na mínima e agora a gente já começa a comprador. Então, esse pequeno sinal aqui que ainda está se formando, é um gráfico mensal, é importante para mim, pessoal, porque vai chegando próximo de agosto, tem dividendos e o minério bateu em um suporte. Então, é o suficiente, não estou olhando para os fundamentos, para o volume de vendas, para o preço do minério de ferro, óbvio que eu estou, gráfico, mas para o volume de vendas, para os termos de troca, para a queda do câmbio. O que eu acho, pessoal, que a gente vai ter sim fluxo comprador para vale, só não é tendência, é só um fluxo comprador que tem esses alvos aqui, 68,45, 69,43, 71,74, 74,81 e 77,47, certo? São esses os alvos. E aí estabiliza e espera o China crescer no ralinho natalino, ou de repente o dólar voltar a subir com os cortes dos juros e aí a expectativa de fluxo para as blue chips que são exportadoras. Então, temos bons argumentos. Não é cenário base meu, ela já em julho e em agosto pré-data corte, ela vira para os 60,17, 58,87, que são alvos de curtíssimo prazo. E aí, se o minério derrocar, se o minério afundar, a gente fala em um próximo vídeo dos 46, 44, dos 45, que é alvo de crise. Não tenho essa expectativa. Então, vale. Perde tendência de queda, ganha tendência lateral. 77,47, 74,81 e aqui já fez fundo no 64,32, 65,9. Um dos nossos vários pontos. Vários deles foram rompidos. Então, a análise até que ajuda, mas não é perfeita. Essa é a minha, é o meu viés, pessoal. E terminando o vídeo, 20 minutos quase aqui, mas eu não vou deixar de comentar com vocês, pessoal. Olho no ouro. Eu acho que o ouro pode ser ali, você quer sair fora dessa volatilidade de China cresce, ou G7 cresce, recessão nos Estados Unidos, ou China não cresce o suficiente, muita incerteza, e Brasil também, você não está querendo dar um all-in, nem em juros, nem em bolsa. Pois bem, ouro está interessante, me parece que tende a gerar bons frutos, principalmente se houver recessão nos Estados Unidos. Então, de olho aí, numa tese que deu uma desacelerada no curtíssimo prazo, ou seja, nos dois últimos meses aqui, foi queda para o ouro. Esse mês de julho tende a ser um mês bem xarope, porque tem temporada de resultado, a atividade econômica no mundo ainda está muito forte, e o FED ainda está colocando juros para cima, então não devemos ter aqui o ouro já empinando, o que é bom para os aportadores, você vai aportar ali em preços iguais, mas se houver recessão, pessoal, vai começar com um corte de juros danado no mundo, e aí moedas se desvalorizam, e quem se valoriza é esse cidadão aqui chamado ouro, ou agora, nesse caso, o GLD, que é o ETF. Então, aqui um adendo ao vídeo da Vale, grande abraço para vocês, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.